Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, e hoje estamos aí para jogar o game Shadow of Home, do Playstation 2. Bom, esse é um jogo que foi lançado em 2005 pela Capcom, e que olhando em perspectiva, ele traz muitas semelhanças com outros jogos. Como principalmente, eu botei aí na thumbnail, Rise Shadow of Home, lançado para o Xbox One em 2013. Ele realmente traz muitas semelhanças com esse jogo, mas não só com esse, também com God of War, né, e outros jogos aí de Hacking Slash. É um jogo bastante interessante, apesar de que eu nunca joguei ele profundamente, eu nunca joguei ele até o final. Mas eu sei que ele é um jogo muito bom, e ele foi pedido aí por um inscrito nosso, para a gente fazer o review dele. E eu vou tentar fazer esse mini-review aqui dele, dando uma pequena jogatina nele, para a gente relembrar, né, inclusive eu. Eu lembro que ele tinha um lance interessante, porque você jogava com dois personagens diferentes. Um era o Gladiador, que você tinha, as fases dele são todas em Hacking Slash, andar e matar geral. E o outro, que é um outro personagem, que você já usa uma jogabilidade mais stealth. Então, sem mais delongas, vamos relembrar esse clássico da Capcom aí. Tá bom? Espero que vocês gostem. Já vai deixando o seu like, se você não está inscrito, se inscreve no canal também, ok? Vamos lá então, galera. Como é que você está vendo, como é o começo do jogo? A gente começa em uma espécie de masmorra dentro do Coriseu, né? É aquela parte ali onde você espera, né? Fica a espera ali do combate, da sua vez de combater. E aí mostra os seus inimigos no mapa. Aí mostra também os comandos, para você saber o que fazer. Temos um movimento para mexer, para mover a câmera. E outro para falar, para conversar com os NPCs. Aqui já temos o primeiro. Inclusive, ele se parece demais com aquele personagem do Resident Evil 4, né? Será que é ele? Esqueci o nome dele agora. O Game Refreshamente. Vamos lá. Tem nada muito útil. Só as conversas normais aqui com a galera esperando também. Então, vamos embora. E olha aí, já estamos agora no Coriseu. E aquela corridinha para ir correndo e pegar a arma. Quem pegar o primeiro, ele já começa na vantagem. Então, vamos embora. Vamos embora. O botão quadrado, ele dá um soco. Pode dar uma sequência, igual os antigos de Berenaps, né? O X, ele corta o cara na espada. As armas, elas têm energia. Então, elas não duram eternamente. À medida que elas vão ser usadas, elas vão ficando mais fracas. E você tem que trocar por outras armas. Eu não entendi bem. Tem que matar todo mundo aqui mesmo? Então, vamos embora. Parece que é isso mesmo. Tem que matar a galera toda. Debramos já. Ai. Até jogou areia nos olhos, cara. E agora tem que roubar. Ah, peguei. Ah, ladrão. Lazarento. Engraçado. Acho que dá para usar até duas armas. Vamos botar aqui para defesa. Tem que botar um pano meio que de lado. Infelizmente, só pode usar. Vou usar com essa daqui, porque essa daqui dá com a arma mais fraca. Bora. Tem um botão para defesa. O Ali-1. E o botão R1. O R1 faz andar de lado. Eu acho que ele mira também nos inimigos com esse botão aqui. Mantém a câmera centralizada no inimigo. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Dá para bater nos inimigos no chão. Ah, desgraçado. Aí o cara joga areia nos olhos, cara. Tem duas armas aqui. Vou pegar a espada que já está mais cheia. O botão vai mudar, né? Ai. O R1 serve para centralizar a câmera também. Ai. Nossa. Iluminar logo isso aqui que está sem escudo parece ser mais fácil. Ah, desgraçado. Nossa, mãe. Nossa. Quebrou a espada. Agora já era. Agora babou. Ai. Vai cagando o bucho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha só brincadeira, moça. Ai. Que isso, Rolugui? Ah, o cara não deixa bater, cara. Ah, vou morrer, cara. O cara não deixa eu bater. Poxa. Caramba, me volta tudo. Pô, brincadeira, cara. Bom, temos que ir para a arena sem arma mesmo. Enfrentar aquele espela lá. Vamos embora de novo, então. Ó. Agora mata geral. Tem que matar todo mundo mesmo. Tá, tá. Ah, toma. Fica aqui, velho. Toma, toma. 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 Peguei outra arma aqui. Tá vivo ainda? Tô todo machucado, né? Toma, acabou o teu sofrimento. Toma. Toma, cachorro. Toma. Não gostei dessa arma muito, não. Pegar aqui a espada mesmo. Tô pensando que apareceu mais forte, né? Vou com ela mesmo, então. Então, bora. De novo para aquela arena chata, cara. Hum. Aí agora tem um escudo. Acho que era isso que ela faltou, né? Desgraçado. Ah, o cara é muito povarde, cara. Hum. Não pode largar o R não, cara. Bater sem largar o R não. Agora veio. Deixar essa espada por enquanto aqui. Ele é muito povarde, cara. Se você primeiro botar, ele também se vê, cara. Mas ela não se caga. O que miserável tem que estar tendo flecha ali de longe. Ah, agora você vai ser o próximo. Ah, não, cara. Toma. Não joga a terra, não, desgraçado. Pegou a espada. Ele já quebrou essa daqui de novo. Não joga. Ah, o dedo desvia ali. Nem sei como. Ah, miserável. Toma. Chorro. Oh. Agora morreu. É muito bonito, total. Pegou a espada dele. Vamos lá. Vamos continuar seguindo. O problema que isso é só uma espécie de tutorial. O jogo não é nem esse ainda. Esse tutorial já é incrível, eita, no geral, dá para fazer graça também, para ganhar aplausos da galera, aperta o quadrado e o triângulo, aperta o quadrado e o X, você pega a pausa da galera, o quadrado já vai comprar, não falta muito aqui, foi, foi, caramba, agora babou, caramba, o tamanho do maluco, que isso, o que eu faço agora, agora vamos conversar, malandro, agora vamos conversar, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, sai, ah, bate, bate, não, sai de perda de merda, é, isso, com essa espada aqui você não pode usar o escudo, cara, só pode usar ela mesmo, ai, tem que ser mais rápido que ele, nossa, ele bate muito, agora, agora, agora tu vai apanhar a discussão, ai, desgraçado, foi, e agora, o que ele faz, executa, esse malandro, a galera está pedindo, caramba, que isso, maldade, Ah, então, não é gente que vai executar o caramba, o perdedor, e executaram pelo car given, Não, por favor! Não! Não! Aí o protagonista já mostra que ele não quer permanecer o resto dos dias dele em um lugar igual esse, né? E aí estamos de volta com o jogo. Nesse momento a gente tem que procurar o caminho pra poder dar sequência à fase. Nesse momento você já vê um pouco mais de semelhança com o jogo que eu falei, com o Rise do Xbox One. Até pelo personagem, né? A gente joga também com o Centurião Romano. E aqui temos lugares pra explorar, apesar de que aqui dentro não tem nada. Barrinhos pra quebrar, como em Zelda. NPCs pra conversar. Pra dar algumas dicas inúteis, como sempre. Mas o que a gente vai fazer é seguir o nosso caminho mesmo normal. Opa! Escudo Romano! Ih, vambora! Pô, irmão, o que aconteceu? Falou que ele encontrou o caminho por aqui, mas tinha muita neblina. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue chegar até ele. Gente, eu vou confessar que esse jogo aqui sempre me deu um pouco de náusea por causa da movimentação dele. Por isso talvez eu nunca tenha virado ele. Porque a gente vai andando, parece que vai fazendo tipo uma movimentação estranha o jogo. Parece que vai deixando um rastro na tela. Então isso sempre me deu muito enjoo quando eu fico jogando esse jogo durante um tempo maior. Por isso que eu nunca consegui zerar ele. Então eu só vou jogar só mais um pouquinho. Porque já está começando a me dar um pouco de jogo. Já está começando a me dar um pouco de jogo. Já está começando a me dar um pouco de jogo. E aí começamos agora, caímos numa emboscada. Temos que eliminar os inimigos que nos cercaram ali. E a jogabilidade é praticamente a mesma da fase do Coliseu. Onde temos que defender. Segurar o R para mirar nos inimigos. E executar os inimigos que verem no chão. Isso. Para que eles não se levantem. E aí somos ajudados pelo nosso amigo. A nossa arma está quase quebrando já. É o porto inimigo. Eles devem estar perto. Lembrando que o jogo tem muitas histórias. Então você vai ver muitas cutscenes. Não puláveis aliás. Mas ele tem lá uma boa história. Uma história que é bacana. E aí agora a gente mudou de personagem mais uma vez. E agora a gente vai jogar com esse personagem. Que trabalha de forma diferente. Ele não bate. Ele apenas. Ele só anda. Mas você tem que fazer uma jogabilidade meio tipo stealth. Então. Temos que achar aqui. É provas né. De que o pai do personagem principal. A gripa. Não é o assassino de César. Acredito que seja isso. Bom. Vamos lá. Temos alguns NPCs para conversar. Bom. Realmente não há nada que possamos fazer por aqui. Então vamos tentar deixar essa área para ir para outro lugar. Bom galera. Como vocês estão vendo. O jogo é um jogo muito grande. Ele tem muita coisa para ir. Muita coisa para fazer. E não vai dar para fazer isso tudo no vídeo de hoje. Mas ficou aí. Só para a gente relembrar né. Um pouquinho desse game. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já sabe. Deixa o seu like. Se não está inscrito no canal. Se inscreva. E deixa aí nos comentários. Se você gostava. Se você curtia. Se você conhecia esse jogo. Tá ok? Galera. Agradeço quem assistiu até aqui. Se você quer ver mais do Shadow of Home. Deixe aí nos comentários. Galera. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau.